Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda está sendo realizado o levantamento para verificar a quantidade de área queimada nesse período de estiagem aqui em Ubernândia. O Parque Estadual do Pau Furado, um dos locais mais atingidos pelo fogo, é possível perceber a presença de militares realizando a perícia. Mas uma coisa já é possível afirmar, os incêndios florestais em 2024 foram bem maiores do que no ano anterior. Um grande período sem chuvas, grande incidência de ventos, altas temperaturas durante o dia, que favorece os incêndios em vegetação. Então nós estamos agora finalizando, já iniciando as primeiras chuvas, com a expectativa da diminuição desses incêndios florestais já na nossa região. Nós podemos dizer que 90% dos incêndios têm ação humana, seja por descuido, ao fazer a limpeza de um lote, por exemplo, ou seja mesmo intencionalmente, de maneira infelizmente criminosa. A gente deixa como dica, pessoal, ao fazer a limpeza de lotes, priorizar pela capina, a roçagem, evitar o uso do fogo, porque pode haver um descontrole do fogo e causar um incêndio, uma área de vegetação próxima, vai ser complicado depois retornar ao controle. E quando for fazer camping, tomar cuidado com as fogueiras, sempre apagá-las no final, com a quantidade de água, se possível cobrir com terra. E ao utilizar as rodovias também, evitar jogar pontas de cigarro nas beiras das rodovias. E atentar também uma situação importante, lembrar que provocar incêndio é crime, né? Tem previsão de reclusão de dois a quatro anos e multa. E que a população em geral pode nos ajudar, ao se deparar com situação suspeita ou mesmo em flagrância, fazer a denúncia através dos canais do 190, na Polícia Militar, o 193 do Bombeiro, ou até mesmo anonimamente pelo 181, de denúncia unificada. Tenente, o que a gente pode trazer de dados para as pessoas? Nós sabemos que ainda está num processo de apuração, mas as áreas que foram queimadas aqui na região, o que a gente pode falar dessas situações? É, como os dados estão sendo consolidados ainda, né, pelo nosso setor de planejamento, mas já podemos adiantar que o ano de 2024 foi um ano atípico, né? Foi, tinha uma quantidade considerável a mais do que os anos anteriores, possivelmente comparado ao ano de 2019, onde nós tivemos também uma grande incidência, inclusive foi o ano que tivemos um incidente lá no Parque do Pau Furado, né? Se repetiu agora em 2024, onde mobilizou todo o nosso efetivo, tanto administrativo quanto operacional. Foram vários dias de combate e as equipes ainda estão no local fazendo a perícia, né? E vão ser consolidados os dados e passados posteriormente. Foram vários dias de combate e as equipes ainda estão no local fazendo a perícia, né?